Fala galera, tudo bom com vocês? Estivemos ausentes alguns dias, estamos aqui com a senhora Iris, nossa mascote, estreando aqui no nosso canal, né Iris? Tudo bom com vocês aí? Estamos aqui na nossa praia, filmando aqui pra vocês, uma tarde ensolarada, uma tarde bonita, com o céu azul, um pouquinho de nuvens lá embaixo, hoje é quarta-feira, dia 25 de maio de 2022. Estamos aqui na nossa cidade de Mongaguá, aqui pertinho de casa, mostrando aqui pra vocês, quiosques, a maioria fechados, temos aqui o quiosque do Russo, Terra Prometida, está aberto, mas os outros quiosques fechados por ser uma quarta-feira aqui, ser uma quarta-feira normal, né? Sem feriado, sem calor, sem verão, estamos no outono, indo para o inverno, mês que vem, tem festas juninas, hein pessoal? Vamos filmar tudo aqui da Baixada Santista do nosso litoral sul de São Paulo e vamos começar a filmar ao vivo, porque no nosso canal do YouTube, tudo separado, vivendo no litoral sul SP, estamos com 49 inscritos. E pra gente começar a filmar ao vivo, falta um. Então eu estou esperando essa pessoa se inscrever, pra dar 50 inscritos e a gente começar a filmar, a ter os vídeos ao vivo, aqui do nosso litoral sul de São Paulo. E muito obrigado a vocês que se inscreveram no Instagram, o nosso Instagram está perto de 500 inscritos. Muito obrigado a vocês todos que se inscreveram, valeu mesmo e a gente vai trazer muito mais novidade pra vocês. Aqui tem o pessoal, um senhor lá pescando, lá no fundo, o pessoal fazendo caminhada, mas é uma tarde tranquila de outono. E aqui em Mongaguá, como eu falei nos vídeos anteriores, tem muita construção, né? O pessoal está começando a construir muitos prédios, porque lá nas cidades vizias de Paragrande, o pessoal já não está construindo mais. Aqui tem um prédio quase pronto e Mongaguá está virando assim, uma cidade bem promissora e que está fazendo bastante empreendimentos, casas, apartamentos. É isso aí galera, mais um vídeo aqui do nosso canal, agradecemos muito por vocês, pedindo a colaboração de vocês lá no Instagram, no YouTube. E eu vou também colocar o nosso canal no Facebook, vou ver se essa semana, eu já, no próximo vídeo a gente já passa o endereço, mas vai ser Vivendo no Litoral Sul SP também no Facebook. Tá ok? É isso aí. Mais um pouquinho de Iris pra vocês, a nossa mascote, né Iris? Veio passear hoje aqui na praia. Tá ok? Um abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele vai querer. Um abraço pessoal, tchau!